E aí pessoal, tudo bom? Emerson Saraiva do Eleja-se aqui para conversar um pouquinho mais com você sobre estratégias, comunicação e marketing eleitoral, principalmente digital. Se você está assistindo pelo nosso canal do YouTube, quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho se você tiver interesse nesses assuntos que a gente sempre está abordando por aqui. Se você gostar do vídeo, nos dê o seu joinha. Se não gostar, dê o joinha ao contrário, que é para a gente saber também e para a gente poder ajustar nos conteúdos futuros. Se você está vendo pelo canal do YouTube, não esqueça de seguir também a nossa página e de ativar as notificações para ser avisado sempre que a gente postar algum conteúdo. E se você está vendo no Instagram, também não esqueça de seguir o nosso perfil no Instagram e também ativar as notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que eu tenho conversado nesses últimos dias com alguns pré-candidatos que a gente tem trabalhado, pré-candidatos a prefeito, pré-candidatos a vereador e também com consultores, coordenadores de campanha que a gente tem acompanhado ao longo desse período de pré-campanha. Eu adoro fazer analogia e tem uma que eu tenho usado muito esses dias porque é um dos ambientes que a gente tem conseguido liberdade para estar sempre são os supermercados. E aí quando eu estou conversando com os candidatos, sempre tem aquela ansiedade para querer colocar em prática as estratégias, as coisas que a gente vai conversando, às vezes a gente faz uma pesquisa e aí o candidato pega o resultado da pesquisa e já diz, vamos colocar logo isso em prática e tal. E aí é um dos principais trabalhos de quem trabalha com consultoria, com mentoria nesse momento é o de puxar o freio. Porque uma das coisas mais importantes em campanha eleitoral é o que a gente chama de timing. Às vezes o importante não é o que você faz, é quando você faz. Se você tem uma ideia maravilhosa para usar na campanha e você usa cedo demais, você pode estar dando oportunidade para o seu concorrente ou copiar simplesmente ou até fazer melhor. E aí você criou um problema para você. Se você usa tarde demais por outro lado, essa ação pode não gerar os efeitos que você está querendo. Mas trazendo para a nossa analogia do supermercado, eu não sei como é que você, eu não sei se você vai em supermercado, eu desde antes da pandemia. Agora na pandemia eu estou indo pouco, mas supermercado para mim às vezes era passeio. Eu tenho o costume, às vezes eu dou aula à noite, às vezes tenho o costume para desopilar, para dar uma relaxada. Quando saía da aula, a gente ia para casa e passava no supermercado para dar uma volta, ver as ofertas, comprar alguma coisa, uma guloseima. Eu sou maguinho assim, então eu como muito pouco, só que não. E eu tenho um costume em supermercado que eu faço supermercado no regime do zigue-zague. Então o supermercado normalmente, e isso é estratégia de marketing e de merchandising, o supermercado ele sempre tenta lhe conduzir por um caminho. Então sempre ele tenta mostrar a você que você deve entrar por ali e que você deve seguir uma certa lógica. E eu sigo essa lógica. Então eu faço o zigue-zague. E aí, à medida em que eu vou passando, eu vou vendo os produtos que eu estou precisando e eu vou pegando esses produtos. Quando eu chego no supermercado, se eu vou para fazer uma compra, para fazer uma feira, normalmente eu já chego sabendo o que é que eu quero. Mas dificilmente eu saio levando apenas o que eu quero. Se o que eu quero tem lá, eu vou levar. Mas se não tem, eu não levo. Mas dificilmente eu levo só aquilo. Normalmente eu levo mais coisa. E isso tem muito a ver com campanha eleitoral nesse momento. O que a gente está fazendo é que agora... Antes a gente não podia entrar no supermercado antes da campanha. Antes a pré-campanha era proibida. Agora é permitida. Então a gente já está dentro do supermercado. E aí, a lógica, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entrar antes. Então nós precisamos chegar mais cedo no supermercado do que o nosso concorrente. Então esse é o primeiro passo. Você precisa chegar antes no supermercado. Se você está numa cidade em que você ainda não começou a sua estratégia, seu concorrente também não começou, a pior coisa que você pode fazer é esperar ele começar para começar também. Você vai ter uma grande perda por isso. E aí, a dica é essa. Chegue antes. Então nada impede você de começar seu projeto de campanha agora, né? Enfim, seguindo todos os passos. E você estando na frente, obviamente que você tem vantagem. Então vamos imaginar que você entrou no supermercado, o seu concorrente entrou atrás. Até porque às vezes quando ele vê que você entra, ele vai atrás. Isso já mostra que você está em vantagem. Porque se isso não fosse uma vantagem, quando você entrasse ele não ia. Ele ia olhar e ia dizer, ah, deixa. Não. Normalmente numa cidade, quando a gente começa a fazer um trabalho para alguém, o outro candidato logo começa a fazer também. Então isso é um sinal de que é preciso começar. E aí, a lógica é essa. Quando você entra no supermercado, você tem que colocar uma frente no seu opositor, no seu concorrente. Se ele demora a entrar demais, você vai trabalhando só, né? E aí isso é muito bom, porque você vai criando uma frente, vai trabalhando no seu ritmo, vai tranquilo, vai vendo os produtos que você quer, os produtos que você não quer. Isso em campanha significa você utilizar determinada técnica, determinada ferramenta, produzir determinado conteúdo. Ou seja, o marketing, a estratégia, são grandes prateleiras de possibilidades que você tem e que você pode pegar um produto, uma pessoa, um profissional, um serviço, uma pesquisa. Então está tudo ali na prateleira. E aí você sabe, normalmente você sabe o que você precisa, ou você, mesmo que não saiba, as coisas estão colocadas de uma maneira que vão lhe atrair. Então hoje, utilizando essa lógica, mesmo que você não tenha uma estratégia muito bem definida, mas se você conseguir se segurar, você consegue fazer uma campanha até sem muita estratégia, porque você vai seguindo e as coisas vão aparecendo para você. Mais na frente a gente pode até conversar em como fazer uma campanha até sem estratégia, mas nesse momento não é o que a gente está falando. Então a ideia é essa, você sabe o que você precisa, você tem uma lista de compras, então você sabe que você precisa fazer pesquisa, você sabe que você precisa contratar equipe, você sabe que você precisa estruturar a sua campanha, você sabe que você precisa criar um logotipo, enfim, tem um monte de coisas que você precisa fazer. E aí você pega essa lista e entra no supermercado. Se o seu concorrente entra junto, o que você precisa? Você precisa ser mais ágil, você precisa trabalhar um pouco mais rápido do que ele, você precisa tomar cuidado para ele não ver as coisas que você está pegando e guardando no carrinho. Então tem coisas que você tem que pegar uma coisa e colocar embaixo da outra para ele não ver, porque se ele vir que você está pegando, ele pode pegar também e aí tira um pouco da sua vantagem. Então quanto mais você se afastar, mais sair da vista dele, melhor em termos de estratégia. E esse é um pecado que alguns pré-candidatos cometem, porque eles imaginam que eleição é uma competição de quem tem a melhor estrutura, de quem tem a melhor campanha, de quem tem a melhor estratégia, de quem está se mexendo mais. Então tem muito candidato que faz questão de mostrar o que está fazendo, de dizer às pessoas o que está fazendo, e isso é muito importante que não seja feito. Em alguns casos você pode até fazer alguma coisa, mas normalmente não. E aí o que acontece? Você precisa seguir o percurso. Esse é o grande núcleo da nossa conversa aqui. Você não pode, não faz sentido. Tem gente que faz isso. Eu não vejo sentido, por isso que eu faço supermercado nesse modelo. Não faz sentido você entrar no supermercado, ali por exemplo, a maioria dos supermercados hoje, principalmente aqueles atacadores, quando você entra você vai logo para o setor de bebidas, refrigerantes, cervejas, vinhos e tal. Então não faz sentido. Você vai e pega um refrigerante, e aí depois você pula lá para a seção, por exemplo, de carne, para comprar uma carne, e aí depois você volta para pegar o vinho, aí depois você vai lá na frutas e verduras e pega cebola e tomate, e aí você volta para pegar, sei lá, e já entra nos cereais, aí pega o arroz. Então o que acontece se você fizer isso? Primeiro, que se você criou uma linha temporal, então, sei lá, se o hortifruti está lá no final do supermercado, o hortifruti é como se fossem as últimas ações da campanha. Elas devem ser feitas no final da campanha, elas não podem ser feitas no começo da campanha. Então você ir lá já significa que você está fazendo alguma coisa que não é para fazer naquele momento. E aí o principal, no momento em que você sai ali, o seu concorrente está atrás de você, no momento em que você sai ali do setor de refrigerante e vai lá na fruta e verdura para pegar uma maçã, o seu concorrente, ele pode ganhar espaço e quando você voltar ele pode estar na sua frente. E aí você está atrás. E aí vai ser complicado para você passar. Porque normalmente, quando a gente se coloca, quando uma campanha se coloca atrás, é muito mais complicado você conseguir, você pivotar a narrativa, você assumir mais uma vez o protagonismo da campanha. Principalmente, se você tem a oportunidade de protagonizar antes, de aparecer antes, de se colocar antes, de ocupar um espaço maior antes. Então você precisa liderar essa corrida, você precisa obedecer os setores, você precisa obedecer os momentos, você precisa obedecer as quantidades, as qualidades. Tem a hora em que você vai precisar economizar num produto, já tem a hora que você vai ter que comprar o produto da melhor marca, mesmo que seja mais caro, porque vale a pena. Então, essa analogia eu tenho usado e ela tem funcionado muito bem, porque alguns candidatos, inclusive, dizem, rapaz, finalmente eu consegui entender coisas que eu já ouvi muita gente falar, eu já vi vídeo, eu já falei com um consultor, em outras campanhas as pessoas me diziam, e você me disse de uma maneira que finalmente eu consegui entender. Então eu espero que você também tenha conseguido entender. A campanha, ela é uma jornada, é como se fosse uma jornada de compra. Nesse caso, a campanha é uma jornada de aquisição, de conhecimentos, de serviços, de estratégias, de técnicas, de pessoas, de utilização disso. Então, depois que você termina a jornada pelo supermercado, você vai ter a jornada, vamos imaginar, você levou a feira para casa, vamos imaginar que essa jornada do supermercado seja a pré-campanha e que a jornada da campanha seja a partir do momento em que você chega em casa com a sua feira. Então você precisa ter um momento de organizar isso nos lugares e aí você precisa ter uma ordem para consumir. Não faz sentido você chegar... Eu sou daqui da região Nordeste e a gente tem essa brincadeira aqui, que normalmente quando os pais da gente faziam feira, quando eu era moleque, então a primeira semana a gente passava a semana tomando iogurte, comendo doce de leite. No final, a gente já estava, enfim, na bolacha Maria com goiabada feita em casa, ou então aquela goiabada cascão de lata. Então, assim, é isso. Você não pode chegar no final da campanha e já ter acabado com seus recursos. Na verdade, ou você precisa equilibrar isso para que você tenha momentos em que você tem uma campanha mais simples e momentos em que você tem uma campanha mais sofisticada, isso na relação com a feira. Um feijãozinho com arroz todo dia, mas de vez em quando vem um camarão, vem um filé. E o principal, você precisa estabelecer que a parte mais importante é o fim do mês, é o fim da campanha. Então, do mesmo jeito que não faz sentido você chegar no fim do mês com a dispensa vazia, não faz sentido você chegar no fim da campanha com a dispensa vazia. Por exemplo, faltando material, não se programou, não comprou o material necessário, não fez o material necessário. Ou, do ponto de vista estratégico, você fez um material que cansou. As pessoas não aguentam mais ver aquilo. Ou então você não guardou ideias para o final, você não teve ideias. Essa campanha a gente já teve, enfim, nossa equipe aqui, a gente já teve ideia de último vídeo de campanha, de pré-campanhas que a gente está acompanhando. E a gente já pensou, alguém teve uma ideia e a gente disse, esse aqui é o último vídeo da campanha do candidato tal. E aí está guardado. Várias campanhas, a gente já está com slogan pensado, a gente já está com logotipo na cabeça, rabiscado, iniciado. E aí a gente vai só fechar na hora certa. Então, eu espero que você tenha entendido. Eu até adicionei essa parte do consumo. Eu falo sempre só do supermercado, mas aí eu já consegui até aqui no vídeo melhorar um pouco a analogia. E fica a dica aí para você. Agradecer por ter acompanhado esse vídeo e renovar o convite para você assinar o nosso, se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir nosso Instagram, também seguir a nossa página do Facebook. E se você está se preparando para a campanha, independente de você ser candidato a vereador, vereadora, prefeito, prefeita, ou se vai trabalhar nas áreas de comunicação, estratégia, coordenação de campanha, até jurídico, nós temos um treinamento online. Então, basta você visitar nosso site, eleja.se. Lá você vai para o site do treinamento, onde você tem todas as informações e tem os links lá para você se inscrever. Lembrando que esse treinamento já está na fase final e logo, logo a gente vai parar de comercializar. Porque como ele é um treinamento de pré-campanha, então, quando a gente estiver faltando lá dois meses para o início da campanha, a gente vai parar, porque aí a gente vai precisar já trabalhar as questões de campanha. Então, muito obrigado. Grande abraço. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto